é é pra poder ter nascido você assim, diz que meu pai hahaha caramba mas tem cara, mas é complicado, o cachorro tem muito isso mano muito, muito cara eu fiquei até com vontade de ter um cachorro nessa porra agora eu vou ter um já já eita essa raça de cachorro, os bodybuilder físico twist, tá apaixonado por isso que eu conheço todo mundo esse meio aí por isso que eu gosto, eu também os caras gostam você quer uma bisnaguinha aí? a verdade os caras fazem com o body um monte de atleta, os caras pegam esse cachorro pra fazer o cardio com ele tipo sai na rua, sai correndo junto anda com o cachorro, ele é bom né jure, continuar com o cachorro aqui e você vai emagrecer rapidinho tá precisando e como que você se vê, tipo assim você vê seu canil, o que você pensa pra daqui uns anos, daqui uns 5 anos não dá pra ficar milionário vendendo cachorro? milionário mesmo? dá pra ficar assim então, pra você ficar milionário, você tem que ter muito cachorro eu já não quero mais que isso aí né, eu assim eu tenho esse total porque tem algumas cachorras que eu não vou deixar criar mais porque já criou e eu não quero também ficar só usando o animal né então elas eu vou aposentar, não vou não vou né, e não pretendo passar do que eu tenho sempre nessa média aí e parar aí então quando ele reparou elas, aí você já consegue mais algum ali e põe um lugar e como que você seleciona, por exemplo, vai nasceu lá, não sei quanto que nasce em média de cada depende, tem cachorro que cria 13 e tem cachorro que cria um ah, não tem uma média não tem tá, mas aí como que você faz a seleção de tipo, ah essa daqui eu vou deixar pra mim pra procriar essa aqui eu vou vender, como é que funciona isso? então, é, pra mim assim agora eu não tô segurando mais nada né, de todas as crias que tá nascendo eu tô vendendo eu até fiquei com vontade de nascer um filhotinho, um merly lá, um cachorro, coisa mais, um monstro cara cabeça gigante, cortou o coração de vender, mas não dá pra ficar né, que macho eu já tenho acho que eu tô com 5, 6 machos, então já é bastante e os macho é metilão? ah, cobra as cachorras tudo né, vai embora eles não cruzam tipo sem você, do nada eles estão cruzando? as vezes acontece, mas é difícil ah, é difícil é difícil, então pra você não... é porque você falou que tipo, você gosta de fazer tipo, esse com esse, pra não fazer certo né porque assim, tem muito de cor também tá, tem isso né, é complicado que nem assim ó, vamos supor, eu tenho uma cachorra que ela é cinza né, e eu tenho um tri tri que a gente fala, vamos colocar ele é, a gente fala tri, o tri blue que é, o blue é o cinza né, ele é cinza, dourado e branco então eu vou jogar nessa cachorra, ela não porta o gene, do tri, não vem nenhum tri por mais que o macho é tri, não vai vir nenhum da cor do pai vai vir cinza, pode vir blue fall, que é um, o blue fall também a gente fala que é um cinza né, mas ele é um é um bege bem clarinho só que as cachorras, vamos supor, os filhos dela vai portar o gene, porque o pai é tri então depois se você pegar um cachorro tri e jogar numa das filhas dela, já vem tri porque é porto tri, entendeu? nossa, tem todos os esquemas você entendeu, fala a verdade não, entendi, eu não sei fazer eu não sei fazer, mas eu entendi não, mas você que entendeu você tem que saber o que você tá fazendo x e y, nossa, você tem que saber o que você tá fazendo tá ali qualquer coisa aí, ó, desse tricolor tem tri black, que é o que mais vende, né, tri black, preto, dourado e branco, né tri blue, que é o cinza, dourado e branco, tri black, que é uma cor top também, que ele é um ele é um bege bem clarinho, com as patas meia laranja, né, e branco e o tri chocolate, que é o chocolate dourado e branco então aí você vai fazendo a, que nem, eu manjo muito, eu sei, se eu cruzar, esse foi, já sei o que vai vir os filhos agora o Merle já não precisa ter o dinheiro você é tipo a mãe de nada os cachorros sim, ó, que nem agora, agora o Merle que eu te falei aquele, que é o Merle o Merle, você pode cruzar o Merle com qualquer cachorro, desde que não seja Merle porque se você cruzar dois Merle nasce filhote, cegue e surdo Merle é o, é, é, cor é cor, é cor, é todo manchadinho ah, cega, ah, você mostrou que você tinha, isso, isso então você não pode cruzar dois Merle, né, Merle jamais, não pode então tem muito criador que não sabe, vai lá pro casal de Merle ah, é da hora essa cor, eu vou criar cruzou dois Merle, o cara tá ferrado, o sorte vem cego, vem surdo porque eles falam que o Merle, ele é uma doença, né mas é que o cachorro é lindo, velho é lindo, é lindo, se você pegar um Trim Merle é mais bonito ainda, que tem o Trim Merle Black Trim Merle Blue, tem tudo isso ainda e eu tô, essas cores eu tô fazendo agora, eu tô produzindo agora, né vou ter a ninhada deles agora, esses Trim Merle e aí é o cachorro que vale dinheiro mais ainda, né, 10 pau, 15 pau 12, um filhote entendeu? carai, que bagulho assim, é legal, sabe, é um mercado cara, é um mercado que, no Brasil foi o único mercado que não afetou, foi o mercado pet, cara porque o pessoal ficou, o negócio de covid aí, todo mundo dá pra um cachorro ficou em casa, então, sempre tá vendendo, né e tem muitos determinados que é contra você criar cachorro, é uma coisa que eu não entendo cara, a maioria dos determinados é contra criar cachorro, eles vão no embalo dessas ONGs cara, se você parar de criar cachorro vai vir o desemprego, o cara que trabalha com ração não vai produzir ração o cara que é veterinário, ele não vai ter mais cachorro, acha que vira lata pra levar pro veterinário não vai levar, velho você tem que pegar cachorro de ONG doação cara, ninguém quer, você tem que ter o que você gosta eu acho que você tem que ter dinheiro pra comprar um cachorro foda e quiser ele, né é aquele bagulho não compra, adote eu acho que quem quer adotar tem que adotar, né claro, o Richard ele torna essa briga aí, você viu a Luísa Mel que tem essa briga dela aí negócio de ONG só que ela tá tendo vários processos, né meu, porque é complicado, cara se a gente faz investimento furido o cara chega na sua casa é roubo, velho entendeu, não é assim eu acho assim, ó o que é justo vamos supor, eu tenho meu canil os caras chegaram lá cara, ó tem um cachorro com maus-tratos você tá com alergia esse canil não tá no padrão tá pequeno dá um prazo pro cara arrumar ó, vou te dar três meses pra você arrumar regularizar bonitinho se você não arrumar a gente vai se ligar pra mim os cachorros isso é um pai injusto agora o cara chegar do nada vai levar, cara pô, é roubo, pô entendeu é, eu acho que assim se você quiser adotar quiser ter um vira lata você tem se você quiser ter um cachorro de lata você tem, faz o que você quiser e é uma profissão que, assim ajuda todo mundo, cara então o mercado cresceu muito esse mercado demais, cara demais, demais expandiu de uma forma que que nem, tudo bem mutilação isso também que a gente tem que falar os caras é contra cortar a orelha do cachorro o rabo e se eu não me engano acho que essa lei aqui eu acho que é só no Brasil, né não é porque é porque eles falam que é maus-tratos, né você cortar o rabo a orelha do cachorro e tal você sabe como é feito pra ficar uma bonitinha quer dizer, eu acho que é ficar uma bonitinha, né o americambulho com a orelha cortadinha como ele chega uma corrente de pé só pra eu saber como é feita a cortada tem uma anestesia anestesia geral anestesia geral aí o cachorro apaga como se estivesse mexendo no seu nariz você quer mudar o seu nariz corta, ponto é, ponto tudo quando ele volta da anestesia volta de boa não volta sentindo dor chorando nada já vai levantando já vai comer tomar água só que assim como é lei eu sigo, velho então assim no meu caninho não sai nenhum cachorro com a orelha cortada eu não faço isso eu venho todos com a orelha aí se o cara quiser cortar eu vou levar dele os que eu tenho lá eu tenho já bastante que já estão com a orelha eu não faço eu já comprei assim vai ficar assim e os que estão com a orelha cortada foi quando eu já comprei os cachorros assim já veio então meus pedidos dos meus cachorros quando eu vou tirar o documento do cachorro vai a foto do pai e da mãe e vai a foto do filhote a foto do filhote já está com a orelha lá porque se o cara tem que ter foto do pai e da mãe eu estou fazendo isso eu estou fazendo tipo assim vamos supor eu venho no cachorro pra você aí você corta a orelha do cachorro você manda a foto põe essa foto no pedigree aí aí eu ponho a orelha cortada está provando que o cachorro sai do meu caninho e a orelha cortada aí eu estou ferrado você mete o processo de me tomar no rabo entendeu? então não então todos saem com orelha aí se você fizer a pobre nasceu aí já era eu tenho como provar olha o pedigree do cachorro você vem com a foto está com orelha pedigree é o documento é o documento do cachorro que vem a árvore todinha do cachorro né da onde ele veio pai, mãe, avó, desavô você tem que saber tudo porque quando você vai fazer as coisas eu vou saber cor se o cachorro porta uma cor ou não porta pra você poder trabalhar saber de desbarato? não sei não saber não caralho saber que cachorro tinha tudo saído tem, velho pra ver é só ela pegar o cachorro e acabou caralho é tudo isso meu é legal é gostoso você trabalhar com isso é gostoso é trabalho com o que gosta e fora que eu conheço o Brasil inteiro de um cachorro mas você leva você leva de carro mesmo? eu vou de carro eu gosto de de carro esse dia eu fui pra levar pra fui pra Cascavel no Paraná deixei dois cachorros a gente lá foi pra Foz a gente tinha em Paraguai então eu fiquei uma semana com a mulher com a família lá a gente foi pras cataratas lá conhecemos tudo aí Rio de Janeiro onde eu levei bastante pro Rio vindo muito pro Rio eu vou lá pra Cabo Frio Arraial do Cabo fui passando da Catarina também que é toque conhece tudo lá você é louca Arraial também é lindo depois que você vai pra Arraial acaba as lutas vai perder graça não, eu perco eu vou lá pro Quatuba hoje nem vou mais perde a graça é muito linda é muito bonito a cor do mar o céu você é louca então eu tenho bastante tem uma casa lá tem lá um dia vai ter é meu pai já tem já tem né filho eu tô aqui só pra meter psicológica a Santa Catarina você já foi também já, já fui também bom demais eu não fui lá quando eu não conheci ainda é Bahia tem vontade de conhecer Bahia também tem um casa lá ele vem de América Boa Goiânia também Jorge Matheus é um amigo já veio de carro você foi pra Goiânia de carro pra Goiânia muito tempo dirigindo não não, foi de voando tá 13 horas mais ou menos vai parando né não, não para já mais se você estiver com o cachorro mas por que você faz essas perguntas porque de repente o cara é louco não, já para levando o cachorro tudo pra tomar água ele precisa mijar ele, tomar um café não, para eu não tô falando pôr o café porque mais embaixo é o café toda hora eu pago eu também pôr o café pra caralho eu sou nóia de café cara, eu também é um vício do cão sabe o que salva na época que eu tava na Neuro tomar um cigarro não na Neurozinha eu tô zoando de querer comer você já fumou cigarro, Léo? já você já fumou? não, eu não já, mas não indico horrível muito ruim não, mas fala você fala foi mal que cortei não, então tipo assim quando eu subi no pau que eu te falei lá que eu fiquei de zero carboidrato que salva no café aquela vontade de comer doce café pode não, mas se açúcar só o café preto o rio de boi café sem maldade café, café sem açúcar é muito ruim é bom, é bom é pra que você costuma casul costuma costuma você vai assim que açuquinha você não bebe só certo gostoso aí trampo velho não paro não, amarelo todo dia velho imagina você cuidar de cachorro pra caralho aí você treinar fazer cardio uma hora de manhã uma hora à noite todo dia essa coisa uma vez por ano trenzão um pouquinho também você mete o bagulho é, o bom de transar todo dia caralho pica murcha tem cara tem cara que fala isso pra fisiculturista né mano os caras não sabem de nada pica murcha igual te falei o molecada faz um monte de merda depois tá lascado ele pega a fama passa a vergonha mas você tá falando dos outros você tá metendo não é